O medo da escuridão pode ser normal em certas circunstâncias, sobretudo se vocês estiverem em um local desconhecido. Entretanto, ter medo de ficar no escuro dentro de sua própria casa é um medo irracional, configurando-se assim uma fobia. Geralmente, o medo é de abrir os olhos no escuro e ver algo ligado ao sobrenatural. Às vezes, o escuro está ligado à morte, portanto, ao desconhecido ou ao conhecido imaginado. Ryan, por que você tem medo do escuro? É porque eu vi um filme, que foi o primeiro filme do tempo, aí eu estava no escuro, aí eu ganhei medo porque eu não tenho aquele monstro, aí eu comecei a ficar com medo e eu sempre imagino ele, ou outros monstros que eu já vi na vida. Dente. Dois, o que dá mais medo durante a noite? O escuro, porque ele faz se lembrar do monstro e além de descobrir que eu fico com medo. Ok. Três, existem monstros no armário? Eu acho que sim. Ok, obrigado. Tchau, tchau. Raik, pergunta um. Por que você tem medo do escuro? Eu não tenho medo. Pergunta dois, o que dá mais medo durante a noite? Alguém entrar pela porta e me matar. Então, você tem medo do escuro, pois você não consegue ver o que tem ali e pode ter uma pessoa que quer a gente matar? Não, não tenho medo. Tenho medo de uma pessoa entrar e me matar. É diferente. Ok, continuando. Existem monstros no armário? Não, só roupas. Ok, obrigado. Obrigado.